Hoje é um vídeo referente a informações aqui do canal para vocês inscritos e para quem não é inscrito também. Será que o canal vai acabar? VINERD! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Viner, vocês estão no canal VINERD. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E aí, será que o canal vai acabar? O quê? Pessoal, calma que o canal não vai acabar. Vai continuar aqui o canal. Vou continuar produzindo, colocando vídeos aqui para vocês aí de segunda a sábado, referente uns shorts ali no sábado. Mas por que eu vou fazer esse vídeo? Porque só vai sofrer algumas alterações referente nos horários que eu irei postar nos vídeos aqui. Porque eu sempre coloco de costume às 19 horas. Todos os dias aí às 19 horas, quando eu tenho algum atraso na edição ou reflete algum atraso por conta de internet, eu sempre coloco o vídeo um pouco mais tarde e marco ali como estreia para vocês verem que vai ter o vídeo. Por que vai sofrer essas alterações? Como a maioria de vocês sabe, meu canal é pequeno aqui no YouTube, né? Ele está começando agora, não completou ainda um ano. Aí nesse período aí de um ano, eu preciso mesmo atingir esses mil inscritos para poder solicitar a monetização do canal aqui com a ajuda de vocês. Espalhe o canal aí para os seus amigos, familiares, para poder se inscrever aqui no canal. Porque eu não ganho um centavo até o momento no YouTube, eu tenho outro trabalho à parte também, já isso vai há um tempo que eu trabalho fora o YouTube. Então, como está voltando as atividades presenciais, então eu vou ter que tirar um pouco aqui do canal. Mas vai ter vídeo sim, ainda todos os dias. Vou continuar postando vídeo aqui para vocês, espero que vocês continuem acompanhando o canal. Eu também. Dando like, comentando, porque isso ajuda muito o engajamento do canal, porque o engajamento ajuda ele a crescer também nas pesquisas aí da plataforma do YouTube. Então, como eu já venho falando aí do engajamento, de ajuda e de inscrição, você que não é inscrito ou inscrito, espalhe o canal, inscreva-se aqui no canal. Espalhe aí o canal às sete eventos aí pelo WhatsApp, pelo Messenger, do Facebook, no Instagram, para esse canal poder crescer o mais breve possível ainda da plataforma. Porque eu vou continuar colocando vídeos de segunda a sábado com informações do Mundo Nerd, que eu sei que vocês gostam, eu gosto de fazer esse conteúdo aqui para vocês. E como eu falei, a inscrição ajuda, mas ajuda muito o crescimento desse canal dentro da plataforma do YouTube. Nessa próxima semana, quais serão os horários que eu irei postar os vídeos aqui no YouTube? Como eu falei, vai continuar de segunda a sábado, só vai mudar o horário de postagem. Na segunda e sexta-feira, vai continuar no mesmo horário, às 19h. Então, 19h de segunda e sexta, eu vou continuar postando vídeo aqui para vocês. Já nos dias de terça, quarta e quinta, vou tentar colocar os vídeos no horário do almoço. Se vocês acharam um pouco estranho esse horário, preferem algum horário, eu vou fazer uma enquete na aba de comunidade aqui do canal. Vocês podem voltar lá, qual seria o melhor horário para colocar esses vídeos para vocês, de terça, quarta e quinta. Mas, inicialmente, vou colocar ali, vai, uma hora para vocês aí assistirem o vídeo. Então, lembrando, segunda e sexta, às 19h. Terça, quarta e quinta, às 13h. Hoje o vídeo é mais curto mesmo, é só para passar as informações de alteração dos horários dos vídeos, porque eu vejo que a maioria realmente já assiste logo que eu ponho o vídeo, assim, em torno das 19h, vai indo aí até as 10h da noite praticamente. E aí o canal dá uma alavancada nesse período com as visualizações. Então, só para informar quem é inscrito, para acompanhar os vídeos aí nesses horários. Para quem não é inscrito, também se inscrever no canal, né? Para ajudar aqui o crescimento e também acompanhar os vídeos nos novos horários que eu vou colocar aqui para vocês. Então, venho pedir novamente, antes de finalizar esse vídeo, desce o dedo no like para ajudar no engajamento. Comenta também, porque ajuda bastante no engajamento aqui do canal. Inscreva-se, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, inscreva-se para ajudar o canal. Eu sempre coloco conteúdo aqui para vocês de segunda a sábado com informações do mundo nerd. Eu costumo falar filmes, de séries, coloco notícias também, tudo no geral mesmo, referente à cultura nerd. E a sua descrição ajuda mesmo esse canal a crescer bastante aqui no YouTube. Agora eu vou deixar alguns vídeos no card para vocês também irem lá, deixar o like, comentar, para ajudar em engajamento e a crescer esse canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Vai, nerd!